Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo e então agora chegou o grande dia É o método 2 do Moto E20, Motorola Moto E20 Agora ele está atualizado, quando não dá para clicar, desativar o Google Preserve, configuração do Android Não dá para fazer nada, entendeu? Então estou trazendo esse método aqui para vocês aí Pessoal pediu, estou trazendo aqui o método 2 Então é necessário pessoal, que vocês prestem atenção no vídeo E observem todos os detalhes que eu vou falar, que eu vou fazer aqui Porque eu fiquei umas 2 horas para tentar desbloquear esse aparelho E vi alguns erros, alguns bugos que realmente acontecem Então preste atenção e vamos lá Tem que fazer todos os detalhes e seguir todas as dicas Porque tem bugos do sistema que vai dar errado, que a hora vai dar certo Então tudo isso aconteceu comigo, vou compartilhar com vocês Vamos lá, Moto E20 Android 11, Tets de Março É o termo do Março, entendeu? Vamos lá Vocês podem pegar essa meta aqui e tentar influenciar, colocar em outros aparelhos Claro que com algumas coisas diferentes, entendeu? Incrementar, vamos lá Vamos lá, deixamos na tela inicial Tela inicial pessoal, vamos fazer o seguinte Ó, preste atenção Ativa o Talk Back, volume para baixo, volume para cima Os dois volumes Deixa pressionado Toca em ativar aqui Vai novamente com os dois volumes Esse método é um método para o Moto E20 Android 11 Quando não dá para clicar nos aplicativos L ao contrário Permite, dois toques para confirmar Usar o comando de voz e fale Google Assistente Entendeu? Um toque, dois toques para confirmar Google Assistente Assistente Desativa o Talk Back Aqui vocês vão tocar no microfone E a gente só vai conferir as coisas Que vai começar os detalhes agora Toca no microfone Aqui pessoal Ele não abre as configurações pelo modo que eu vou falar Então para vocês já é uma dica agora Você vai falar disso aqui Configurações Ó Comigo ele dá erro Para vocês Ele pode abrir as configurações por aqui Então estou dando as regras logo para vocês Ó Abrir configurações Ó Dá sempre erro Não abre as configurações Então Se você for falar Configurações e abrir Você Prossegue Comigo ele está assim ó Ele abre só assim ó A dica ó Abrir bateria Viu? É uma primeira dica que é valiosa Então se você não presta atenção Você não vai receber o dinheiro do menino É chato esse aparelho Toca configurações Aqui não dá para clicar em nada Aqui a gente só vai burlar o sistema Vocês vão tocar aqui em bateria Vocês vão nos três pontinhos Uso da bateria Ó Não apareceu o Google PlayService Não apareceu É normal Volta Volta E vai prosseguir E vai pular Vai não copiar Vai não copiar Presta atenção Usar a minha conta do Google Vamos aguardar Se fizer alguma coisa de errado Vocês não vão conseguir Coloque qualquer endereço de e-mail Que vocês tenham acesso aqui Para burlar o sistema Vou colocar aqui Só um minutinho Só um minutinho Vou colocar aqui e já volto Voltei aqui pessoal Coloquei o endereço de e-mail Que eu tenho acesso Coloquei a senha Olha Preste atenção Não façam besteira Ó Toca em próximo Pronto Ele vai ficar nessa tela aqui ó Vocês não mexam no telefone Deixa o telefone descansado Os dois minutos Ou três minutos Até três minutos Se não der certo Eu vou dar outras dicas Se não der certo Eu vou dar outras dicas Vou deixar ele aqui parado Nessa tela Durante uns três minutos A gente volta daqui a pouco Deixa ele aqui Não mexa nele A gente já volta Pronto galera Estou de volta Eu aguardei exatamente aqui Três minutos Pode ser dois minutos Tem que ser mais dois minutos Ou três minutos Se não aparecer o Google PlayServe Lá na bateria A gente vai refazer o processo E esperar cinco ou seis minutos Então é isso Vamos verificar Aqui A partir daqui ó Vocês vão aqui Em próximo Vai dar erro Certo Vocês vão voltar Volta Volta E deixa aqui na tela de Wi-Fi Deixa na tela de Wi-Fi E ativa o TalkBack Dois volumes L ao contrário Um toque Dois toques Google Assistente Google Assistente Desativa o TalkBack Vai no microfone E fale Abrir bateria Porque as configurações Não estão abrindo Do meu jeito Aqui pra vocês Vocês podem digitar Falar configurações E abrir as configurações Comigo aqui É abrir bateria Abrir bateria Vamos tocar aqui Vamos verificar Se o Google PlayServe Vai aparecer na bateria Bateria Três pontinhos O uso da bateria Apareceu Tanto faz Pode aparecer A configuração do Android Ou só o Google PlayServe Tanto faz O que importa pra gente É só o Google PlayServe Raposo Não apareceu O Google PlayServe Não O que você vai fazer Você vai voltar Voltar tudo Vai chegar lá Na parte Onde pede a conta Google Coloca o endereço De e-mail Coloca outro endereço De e-mail Qualquer um O endereço De e-mail válido Deixa naquela tela Espere Seis minutos Ou cinco Vai repetir No processo Até verificar Se o Google PlayServe Vai aparecer Então é complicado Então tem que Qualquer coisa Espere cinco Seis minutos Lá naquela tela Lá Onde eu falei pra vocês A partir daqui Tenho as dicas agora Google PlayServe Vocês vão desativar E vocês vão desativar A app Forçar a parada E vai dar ok Pronto Agora É muito importante Se você errar aqui Você já era Não consegue mais não Tem que formatar Se você não conseguir É sem PC Volta lentamente Volta uma vez Volta duas vezes Não volte demais Volta mais uma vez Ó Volta só mais uma vez Agora Deixe nessa tela aqui E você vai falar Configurações Ou abrir bateria Pra poder gravar Deixar gravado Aqui o Google Voice Se não o Google Voice Não vai funcionar mais Então tem que falar A palavra chave aqui Abrir bateria Ou configurações Pra deixar gravado No meu caso aqui É abrir bateria Se você não fizer isso Já era Ó Toca aqui Ó Abrir bateria Deixamos as coisas salvas Pronto Agora a gente vai Voltar Fechar Volta Volta Vamos iniciar Vamos pular Vamos não copiar Aqui Como vocês já sabem Ele fica nessa tela Infinitamente Então simplesmente A gente vai Voltar até a tela de Wi-Fi Tem que ser até a tela de Wi-Fi Ó Uma Uma Duas Deixe nessa tela E vai abrir o Google O Google Assistente Novamente Com os dois volumes Volume pra baixo Volume pra cima Ativa Faz o L Não é o do Lulo não L Um toque Dois toques E a mesma coisa Google Assistente Assistente Desativa o Talkback No meu caso aqui Abrir bateria Ó Abrir bateria Viu? Sucesso Sucesso Toca aqui Vamos na bateria Três pontinhos Uso da bateria Google Play Service Ativa o Google Play Service E pode receber o dinheiro Agora preste atenção Volta devagar Não façam besteira Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Cinco vezes Fechar Pronto Agora vocês vão Configurar offline Vai continuar E vai receber Palmas aí Pode dar palmas aí Se você conseguiu E vai seguindo as dicas Pessoal Da parada Que eu te falei ali Do Da opção Da bateria Não aparecer O Google Play Service Se não aparecer Vocês vão lá Coloca outra conta Google Deixa ele descansando Naquela tela Durante os cinco Seis minutos E vai tentando Não aparecendo Vai tentando Vai aumentando o tempo Que uma hora Vai dar certo Pra vocês aí Que comigo Eu peguei As manhas Desses maracuta Ainda agora Então tamo junto Contesões É tiro e queda Obrigado Valeu Moto E20 Já era Tchau 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 Tchau